O Diário Oficial da União de hoje publicou a portaria que estabelece as regras dos pontos de parada e descanso de caminhoneiros em rodovias federais. A autorização para funcionar como um dos pontos pode ser requerida por meio de formulário eletrônico nos sites do Ministério dos Transportes, do DENIT e da NTT. Estabelecimentos que vão servir como ponto de parada não podem vender nem permitir consumo de bebida alcoólica no local. Além disso, devem ser aprovados em uma vistoria das condições de segurança, de conforto e de higiene. O reconhecimento tem validade de cinco anos e pode ser prorrogado por períodos sucessivos. Caso as regras sejam descumpridas, a autorização pode ser suspensa ou cancelada. De Brasília, Rafael Gasparotto.